O último coletivo antes do jogo foi descontraído com vitória dos titulares. E pelo que se viu no CT, a equipe que começa o jogo de amanhã é a mesma do confronto contra o Criciúma. A equipe vem jogando bem, vem crescendo na competição, então nós vamos dar sequência a isso. O Jeque vem numa crescente nesse campeonato e apesar de não ter mais chance de vencer o turno, quer evitar tropeços. O Joinville busca a primeira vitória fora de casa nesse campeonato e a orientação para os jogadores é respeito aos pequenos, principalmente depois do exemplo que o Guarani de Palhoça deu nessa semana. Com o grupo entrosado, o Jeque vai enfrentar um Juventus com dificuldade financeira, mas motivado por um clássico regional. O time deles está ali na tabela brigando lá em cima também. O professor conversou bastante essa semana, amanhã vai conversar mais e nós vamos entrar bem focados para não ter erro.